além de cuidados com o corpo é claro que quem precisa também de muita atenção é o cabelo e para isso é fundamental cuidar do couro cabeludo conheça agora o detox capilar pois é gente detox capilar importantíssimo não é luana todo o cabelo precisa né exatamente principalmente para aqueles cabelos que tem queda tem casco que tem oleosidade excessiva né mas um cabelo saudável um couro cabeludo saudável também é importante você ter esse hábito criar esse hábito de cuidar do couro cabeludo para não vir a ter os outros problemas né não agravar que tudo começa de dentro mesmo né luana de dentro para fora exatamente a gente a parte viva do cabelo é o folículo então é através do fio do couro cabeludo né quando ele vem de ele o fio ele está dentro né quando ele sai do couro cabeludo para a superfície a gordura né as glândulas sebáceas elas elas muitas vezes elas se acumula no couro cabeludo então a gente tem que ter todos os cuidados e trapar esse couro cabeludo de uma forma é diária ou de 15 15 dias ou uma vez ao mês para poder você ter ele saudável então o detox capilar é um tratamento do couro cabeludo posso dizer isso pode ele é voltado todo para o couro cabeludo ele vai limpar profundamente desobstruir o folículo certo retirando as glândulas sebáceas e um cabelo com queda né ele vai estar limpo para receber um tratamento voltado para queda para tratar para criar as loções colocar para surgir um novo fio né de cabelo saudável a nossa modelo já tá aqui a luana agora vai fazer uma avaliação no cabelo dela e a partir daí ela vai para o lavatório e vamos dar início ao detox capilar confira esse aparelho ele serve para mostrar o couro cabeludo como vem grossa certo a gordura é passando ó em forma espessa certo e ela cria simplesmente a queda causa é causada porque porque essa gordura ela vem espessa grossa criando uma rolha ó em volta do fio amassando e isso causa queda já caspa certo que ela também tem no caso o que acontece ela vem também a gordura grossa em algumas situações certa espessa ela cria rolha ela não amassa o fio mas ela ela faz de uma forma que cria é vai abafando criando fungo e surgindo as caspas entendeu iniciaremos agora o processo detox capilar é aplicando argila certo que ela vai começar a agir limpando para desobstruir e limpar profundamente o couro cabeludo da cliente essa é uma argila branca certo que ela tem caolin mais moringa e tem agentes né dentro que que dá aquele aspecto e aquela sensação de frescor que limpa é profundamente o couro cabeludo bom gente passaram esses 20 minutos agora a gente vai retirar argila fazendo movimentos circulares no couro cabeludo certo ela já penetrou ela já tá sentindo é aquele frescor aquela sensação de de limpinho só aqui nesse primeiro passo então agora eu retirei a argila e a gente vai colocar o segundo passo desse tratamento que ele é todo voltado para o couro cabeludo que é a máscara certo eu vou pegar a máscara vou colocar no couro cabeludo dela vai agir por cinco minutos e depois a gente passa para o passo três e depois a gente passa para o passo três agora vamos iniciar o segundo passo certo vamos colocar a máscara também no couro cabeludo dela para poder continuar o tratamento vou aplicando todo o couro cabeludo o terceiro passo certo retirar toda a máscara que ficou durante cinco minutos no couro cabeludo e nós vamos lavar com o shampoo também voltado para o couro cabeludo para retirar que ele é maravilhoso para esse processo também que a cliente pode ter ele em casa e ficar mantendo ele limpando com ele certo e depois nas extremidades do fio do cabelo onde está seco ele pode hidratar de acordo com o seu profissional lhe indicar esse tratamento se for uma cliente que ela tem o couro cabeludo muito oleoso tem queda tem caspa ela pode estar fazendo de 15 15 dias certo porque ele limpa realmente profundamente o couro cabeludo ele prepara esse couro cabeludo para receber qualquer tratamento que ela esteja precisando a necessidade dela seja de queda de caspa então assim vai depender muito do estado do couro cabeludo dessa cliente certo o resultado do cabelo fica fantástico couro cabeludo limpo sem muita gordura couro cabeludo dela vai estar branquinho saudável e esse cabelo ele vai estar leve solto e aí